Eu sou Joyce Cardoso, diretora da POPENFAR, Associação de Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. E hoje a minha dica é sobre os convênios médicos que temos na associação. Todas as orientações com inúmeras vantagens associadas, com especialistas de todas as áreas, agendados pela associação com hora e dia. Compreços diferenciados. Minha reflexão do dia. Se você me encontrar na rua, não faça de conta que não me viu. Pare para conversar comigo, pois eu me sinto só.